Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um wave cake com tema bíblico, azul e dourado, espero muito que vocês gostem. Esse bolo é um bolo de 15 cm de diâmetro por doce de altura, massa branca, manteiga da Mari, recheio de mousse de maracujá com pedacinhos de chocolate e também brigadeiro. Eu comecei fazendo a minha pré-camada, para chegar nesse tom de azul eu utilizei um pouquinho de Tiffany e o azul comum, misturei os dois para me dar esse tom. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Então, depois que eu fiz a minha pré-camada, eu venho preenchendo o meu bolo, uma voltinha do lado da outra, o mais juntinho possível para evitar de dar bolha de ar depois e agora a gente começa alisando. Eu gosto de começar alisando sempre pela parte de cima, quando a gente alisa o topo aqui na desce e quando a gente alisa a lateral aqui na sobe. Quero lembrar a vocês que aqui embaixo no box de informações tem o link para comprar a sua máquina de cartão com R$ 50,00 de desconto. Tem também o link para você comprar o curso online. O nosso curso online pode ser comprado completo, com todos os módulos ou os módulos separadamente. Por exemplo, se você quiser só o módulo de massa ou só o módulo de decoração, você que escolhe, tá bom? E aí agora eu venho fazendo o meu wave cake, que é esse trabalho com essa espátula pequenininha, que você pode fazer com essa espátula, mas você também pode fazer com um pincel, com uma espátula lisa, enfim. Aqui no canal tem diversos trabalhos com instrumentos diferentes que eu ensinei a fazer esse wave cake. Voltando ao nosso box de informações, lá também tem o WhatsApp para você comprar o curso presencial. Nós temos três tipos de curso presencial. A gente tem o de decoração com chantilly e temos o curso completo com pasta americana, decoração em pasta americana, e o curso completo em chantilly também. Então você escolhe o que é melhor para você e vem fazer o curso com a gente. Depois que eu fiz o aspirar na parte de cima e também em minhas esquinas, eu peguei a minha bombinha com álcool de cereais e pó dourado e fui pintando aí o topo e um pouquinho acima que é metade do meu bolo. O legal de fazer assim é que o pó dourado, a misturinha de pó dourado e álcool, ele cai nas linhas do wave cake. Então parece que você pintou as linhas, sabe? Fica bem bonito. Eu gosto bastante. A gente limpa sempre o rodapé, né gente? Isso é muito importante, entregar para o nosso cliente um trabalho limpo e organizado. E agora eu venho com o topo. Aqui no canal tem dois vídeos onde eu ensino a fazer o topo pelo celular, tá? Se você quer aprender a dar uma olhadinha, você pode imprimir em casa. Quando eu imprimo em casa, eu utilizo o papel fotográfico, tá bom? Coloquei as minhas flores no lugar. Vou colocar também algumas pérolas. Então eu decidi colocar as pérolas na parte de cima do meu bolo e vou colocar também as pérolas nas linhas do wave cake. Eu gosto bastante de fazer assim. Eu acho que dá um charme danado. Fica bem bonitinho, seguindo a posição das linhas, tá? Eu gosto. Fica bem legal. Espero que vocês também estejam gostando. Se chegou até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém, porque é muito importante. Pode ajudar alguém e ajuda também o canal. Vou colocando aí as minhas pérolas na posição que eu quero. Você pode usar pérolas menores. E também, se você quiser, você pode pegar um bico, por exemplo, um bico de número 14, que é um pitanga bem pequenininho, e fazer algumas mini florzinhas aí nas linhas do wave cake. Fica bem legal também, gente. E olha como tá ficando lindo. As pérolas vão dando um charme, né? Fica bem legal. Eu sou apaixonada por pérolas, vocês sabem. Bom, pessoal, terminamos. E esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é arroba mundodocitamari. E se não participa do grupo e da página do Face, é mundodocitamari também. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!